Simbora, então. Segundo round, estamos aí trazendo mais conteúdos da parte de direito administrativo, direito penal, processo e leis para o nosso concurso da GCM de Cubatão, que serve também para qualquer outro concurso, beleza? Para qualquer outro concurso. Bom, já que voltou ao normal, então vamos dar início aí, na verdade, de continuação, né? A aula de mais cedo, para o concurso da GCM de Cubatão, mas que também vai servir para qualquer outro concurso que vocês forem fazer, que exija aí essas matérias, tá? Então, você verifica o edital, vem aqui na playlist no YouTube e vê se cai para você aí e assista. Bom, sem mais demoras, vamos continuar aí onde estávamos. Compartilhamento de tela aqui. Qualquer dúvida, pergunta no chat, mantenha os microfones aí desativados, tá? Quando for perguntar, pergunta para o chat ou desbloqueia a pergunta e bloqueia de novo, para não dar microfonia, tá? Estava dando um ruído no fundo da outra aula. Foi muito chato de ouvir. Vamos lá. Acredito eu que já está aparecendo para vocês aí o slide, né? Bom, vamos lá, então. A gente parou aqui no crime de extorsão, né? Distorsão 158, nosso código penal. O crime de extorsão, basicamente, é constrangir alguém mediante violência ou grave ameaça. Fazendo que a pessoa cumpra aquilo que você quer, né? Você vai tentar, ali, intimidar a pessoa, ameaçar a pessoa de alguma forma para que consiga alguma coisa dela. Beleza? Então, esse é o nosso crime de extorsão. Crime de extorsão. Qualquer pessoa pode ser a pessoa ativa aí desse crime. A pessoa passiva aí, basicamente, é a pessoa que está sendo coagida, está sendo constrangida. É importante que vocês decorem esses verbos. Constranger alguém, lá no roubo, subtrair coisa móvel alheia mediante grave ameaça e tal. E aqui na extorsão é constranger alguém. Beleza? Então, decora esses pontos aí. Eu vou pular o que eu não acho tão importante e vamos para a parte mais importante, tá? O objetivo, basicamente, é obrigar, forçar ou coagir alguém com violência, beleza? Haverá constrangimento ilegal se a vantagem não for econômica e exercício arbitrário das próprias razões. Se a vantagem for devida, tá? De qualquer forma, aí existe constrangimento ilegal. Não é extorsão, mas é constrangimento ilegal. Constrangimento ilegal é quando você está, de certa forma, com a razão, mas não deveria fazer dessa forma, deveria procurar os meios ilegais, a justiça, que você quer fazer aí para as suas próprias razões, né? Então, por mais que a vantagem seja devida, diferente da extorsão, a vantagem aqui é devida, mas você não pode fazer isso que é constrangimento ilegal e você vai responder por isso. Continuando. Vamos lá. Tipo subjetivo, composto de dolo duplo, primeiro constituído pela vontade livre e consciente de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça. O dolo genérico, segundo, exige o elemento subjetivo, do tipo específico na expressão com intuito de. Se você tem o intuito de exigir ou constranger alguém para conseguir algum benefício dela, também vai ser incluído no tipo subjetivo. Consumação é quando aconteceu mesmo, né? Quando aconteceu, a tentativa admite-se, quer considerando aí o crime formal ou material, surge quando a vítima, mesmo constrangida, mediante violência ou grave ameaça, não realiza a condita por circunstâncias alias à vontade do agente. Então, na tentativa, mais uma vez, se ele tentou cometer o crime de extorsão e ele não conseguiu por motivos alheios à vontade dele, ele vai responder. Verifique aí se está tudo certo o som. Se o microfone não está dando estalos. Verifica para mim aí se tem um estalo no fundo. Beleza, vamos lá. Diferença entre extorsão e roubo. Está bem simples, né? Extorsão e roubo é bem simples. Na extorsão, tem alguns motivos clássicos ali, ó. Distorsão clássica infalível é de que o roubo, o agente toma coisa por si mesmo, né? Ele mesmo vai lá e toma coisa para ele, ele vai lá e rouba. Na extorsão, faz com que ele seja entregue. É mais ou menos assim, ó. No roubo, eu vou lá, coloco a arma na sua cara, você me entrega o seu bem. E na extorsão, por telefone, por mensagem, eu faço você me entregar. Beleza? Então, a diferença é, em um caso, estou presente, carma na mão ali para te roubar. E no outro, eu estou só te influenciando para que você me dê. Beleza? A diferença é essa. Leia os exemplos aí, tá? Eu estou pulando, mas você pode ler os exemplos aí. Lê na sua apostila, lê aqui no slide. Basta você melhorar a resolução lá no YouTube, aumenta a resolução, coloca aí em tela cheia aí, que você vai conseguir visualizar. Causas de aumento de pena. São as nossas agravantes aí, que podem aumentar a pena, por exemplo, né? Vamos lá. Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, no caso de ocorrer lesão corporal grave, o fato de o coautor não haver disparado a arma, não afasta a sua responsabilidade pela extorsão qualificada. Beleza? Mais o quê? Distorsão mediante sequestro, o famoso aí, sequestro relâmpago, né? A pena de reclusão de 8 a 15 anos. Decora isso daí, tá? Se sequestrar a pessoa com o fim de obter, para si ou para outra, em qualquer vantagem, como condição de preço de resgate. Reclusão de 8 a 15. 8 a 15. Se o sequestro dura mais de 24 horas e se o sequestrado é menor de 18 anos, fumo. Vou aumentar isso daí, beleza? Ou se foi idoso também, fumo. Vou aumentar isso daí de 12 para 20 anos. 12 a 20 anos. De 12 a 20 anos, né? Se o fato resulta em lesão corporal de natureza grave, também vai ter aumento ali. A reclusão tranca cadeia de 16 a 24 anos. 16 a 24 anos. Se resulta morte, a reclusão começa ali de 20 a... A 4 a... O quê? Reclusão de 20 e 4 a 30 anos, tá? Ali, se ela começar ali com 24 anos de reclusão, na tranca, beleza? Vai começar com 24 anos, de 24 anos e pode chegar até 30 anos aí, que é a nossa pena máxima no Brasil, né? De reclusão. Até 30 anos aí. Se resulta morte, obviamente. Ainda está sequestrando a pessoa e o resultado no final é a morte dessa pessoa. Então, você começa ali com 24 anos e pode chegar lá até 30 anos de prisão. Depende do juiz, depende das circunstâncias, né? Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que anuncia a autoridade facilitando a liberação do sequestro terá sua pena de reduzida, lógico, né? Se tem mais pessoas envolvidas e uma dessas pessoas quer desistir e quer se entregar, vai ter a pena reduzida, beleza? Nosso direito penal, ele faz isso, né? Se você sequestrar alguém e você, por você mesmo, vai lá e se entregue e tal, tem diminuição de pena. Classificação da doutrina, crime comum, doloso, formal, permanente. Permanente é porque ele basicamente continua acontecendo até que cesse essa situação, né? Mas o quê? Cadê, cadê? É, você viu onde? A princípio, na extorsão, continua a mesma coisa, tá? Cada caso ali é um caso, né? 24 anos a 30 anos. Mas tá falando no geral, né? A pena de reclusão máxima é 30 anos. O cara pode pegar penas aí de 240 anos. Teve um caso aí do médico que estupulou várias pacientes e pegou 200 e poucos anos de pena. Só que ele só vai cumprir 30, beleza? Eu fico trancado na tranca por 30 anos. Mesmo que eu peguei 150 anos de cadeia, eu vou responder em liberdade o outro que faltar aí. Então, 30 anos é de reclusão e o restante vai cumprir em semiaberto, em liberdade, beleza? É, mas não pode, né? Uma vez que você foi punido, já era, tá? Não tem como ir acabando a pena e você ir penalizando o cara, não. É assim, ó, você tá sendo julgado por um crime e você foi já transitado e julgado aquele crime ali e acabou. Pegou 30 anos, é 30 anos, venceu o prazo, tá livre, tá? Não tem essa de ir punindo o cara no decorrer dos anos, não. Não pode. A não ser crimes novos. Crime novo pode ser punido aí na medida que eles fizeram depois. Mas punir o cara já preso, pelo mesmo crime, não existe, tá? Não existe. Ele foi punido, tá lá preso lá durante 30 anos, acabou esse prazo aí e ele vai ser solto se ele cumpriu a pena dele. Não tem nova pena em cima da outra, não, tá? E é 30 anos de reclusão no máximo e vai responder o restante em liberdade. Por mais que tenha pego aí 200 anos de cadeia. Ele vai ficar 30 anos trancado e o restante aí ele vai cumprir em liberdade, sem liberdade e por aí vai, tá? Essa é a regra, beleza? Ah, mas tem situações em que o STF julgou não sei o quê, não sei o quê. Não, não. Tô falando pra fins de concurso. Pra fins, finalidade de concurso aqui, reclusão máxima de 30 anos, a pena pode ser 200, 300 anos. Não existe prisão perpétua no Brasil. Então, pegou 30 anos de reclusão, cumpriu trancado os 30 anos, os outros 150 anos é liberdade, beleza? É assim que funciona no Brasil. Sujeitativa aí, qualquer pessoa, né? Passiva vítima que foi sequestrada ou que tá sendo extorquida, no caso aí é sequestro, né? Vamos falar de novo de objeto, material, né? Vamos falar de cada um aí. Artigo 135. Tá, cara. Uma lei específica, né? Vamos lá. Essa lei 13.964 de 2019, eu não sei ainda se foi realmente esse pacote anticrime aí. Teve mudanças, tá? Teve mudanças nesse pacote anticrime. Teve coisas que o juiz Sérgio Moro queria colocar e não pôde colocar e mudou. Eu vou até verificar. Duvido muito que tenha sido aprovado isso daí, tá? Mas vou verificar depois. Vocês não podem pegar casos isolados, de projeto de lei ou de lei que foi aprovada com ressalvas, com mudanças e colocar como realidade. Em tese, no Código Penal é 30 anos no máximo. Se o pacote anticrime que você tá mostrando aí foi realmente aprovado da forma que tá aí, é outra lei. No seu edital vai estar assim, ó. Estudar a lei do pacote anticrime lá do Sérgio Moro. Não tá falando isso no seu edital, é só Código Penal. Não mistura, isso vai te complicar e você vai errar na hora da prova. Na prova vai estar assim, ó. Segundo o Código Penal, segundo o pacote anticrime aprovado em 2019, sem ressalvas, traz que a pena máxima aumentou de 30 para 40 anos. Mas tem que verificar se isso realmente aconteceu, beleza? Tem que verificar se foi realmente implementado isso daí. É, exatamente. É igual a patrulha extensiva da Gisele de Cubatão. Você vê que colocaram isso na lei deles, mas em regra, se perguntar da 13.022 e da Constituição, você não pode falar isso. Então, e assim, essa lei que ele mostrou aí, na verdade, esse pacote anticrime aí teve um monte de mudanças, mas eu vou verificar isso daí. A tentativa lá, ó. Quando vai haver a tentativa? Possível somente se o anticrime foi interrompido no início da execução do delito. Tá. Quando é a tentativa aí do sequestro? Eu sequestrei a pessoa por motivos alheios e minha vontade, a polícia cheia consegue interceptar, interromper aí esse sequestro. Show de bola, conseguiram, tal. Por motivos alheios e minha vontade, vou responder pela tentativa. Bom, prisão em flagrante, fuga dos sequestradores, quando interceptados pela polícia. Vai falar umas historinhas aí, tá? Que não entra aqui no caso, beleza? Obviamente, a extorsão mediante sequestro com lesão corporal grave tem aumento de pena. 16 a 24 anos, aí muda, aumenta para 24 a 30. Aquilo que a gente já aprendeu, né? A gente já aprendeu aqui. Se vai piorando a situação, vai aumentando a pena, né? Teve morte, teve lesão corporal grave, vai aumentando a pena. Usa a sua inteligência para conseguir filtrar essa informação e colocar ela na sua prova. Parem de ficar procurando pelo em ovo. Ah, mas eu vi uma lei que o código eu pesquisei e 40 anos agora vai ser 50. Cara, para com isso. Pega o código penal, leia o código penal, decore os pontos importantes e vai na sua prova. Você não está aqui para discutir lei penal. E nem para discutir se foi aprovada uma lei ou outra. Isso vai te atrapalhar na hora da prova. Aí o cara fica assim, ah, mas dissem de Cubatão ou polícia ostensiva. Tira isso da sua cabeça. Para fins de concurso, Constituição, é só policiamento patrimonial. 13.022, patrulhamento preventivo. E se tiver lei específica do seu município, você coloca. Não misture as coisas. Isso vai complicar e vai te fazer errar. O que funciona, cara, é o simples. O simples, o feijão com arroz, o basicão, meia boca funciona. Para de inventar. Ah, mas eu vi em um livro que iam aprovar uma lei. Cara, para com isso. Esse papo de ia, 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 não é o que aconteceu. Então, foca aqui no que está escrito e está valendo atualmente. Para de procurar julgado do STF, não sei o quê. Não tem isso na sua prova, não, cara. A sua prova é nível médio. A sua prova é coisinha boba de nível médio. Não tem lei específica do STF, do STJ, votação, não sei o quê. Não tem essa porra. Foca no simples. Foca no tranquilo. Fala na PRF, na PF, para juiz, para delegado de polícia, é outra pegada. Aí sim, caem julgados, caem situações lá do STF e STJ, para vocês não caem. Então, não vai cair. Então, para com essa palhaçada aí, beleza? Vamos embora. Tá, extorsão, meninas, sequência, tortura, também aumento de pena, adelação premiada, né, que é o cara que vai contar lá a situação e pode ter ali uma diminuição de pena e tal. Extorsão indireta. Exigir ou receber como garantia de dívida abusando da situação de alguém. Documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou terceiro. reclusão de um a três anos. Essa extorsão indireta é tipo assim, ó, meu, eu tenho um vídeo seu. Se você não me der o que eu quero, eu vou fazer o seu vídeo. Olha, eu tenho um documento aqui que prova que você cometeu um crime. Se você não me der um dinheiro, eu vou entregar para a justiça. Cuidado. Você pode até entregar para a justiça, mas você também vai responder. Por extorsão indireta. Que você divulgou um fato criminoso meu, mas também fez um crime para você. Vamos responder juntos, então, aí. Você, no caso, extorsão indireta. Ela fala aquela coisa aí, que é crime comum, que é doloso. Por que é crime comum? O comum, o qualquer um, todas as pessoas podem cometer. O que é crime próprio? Os crimes próprios, apenas algumas pessoas podem cometer. O que é crime comum? Qualquer pessoa pode cometer. Crimes próprios. Somente algumas pessoas podem cometer. São casos específicos, né? Qualquer servidor público, ele tem algum carro de confiança, não sei o quê. Então, situações que só ele conseguiria fazer. É um crime que somente ele poderia fazer. No caso do infanticídio. Só a mãe consegue matar a criança ali no infanticídio, tá? Seu pai matar o homicídio. Se a mãe matar o infanticídio. Com aquilo que a gente já estudou lá atrás. Sujeito ativo. Qualquer pessoa pode cometer esse crime de extorsão indireta. Sujeito passivo. Em regra, o devedor, né? A pessoa que deve alguma coisa lá e está sendo extorquida de forma indireta. Tenha atenção nisso daí, beleza? Bora. Objeto material de novo. Objeto jurídico de novo. Então, você lê isso daí, tá? É mais do mesmo. Chega repetindo a mesma coisa, tá? Consumação. É quando ele conseguiu lá, exigiu e conseguiu de forma indireta receber o que ele queria. A tentativa. Na modalidade de exigir, entendemos não ser possível sua configuração. Embora a parcela da doutrina admita. Em regra, não tem tentativa. Até porque se eu exigir e ele não deu, e a extorsão indireta, não tem nada, não tem crime, beleza? Não tem crime nenhum. Ok? Mas, tem alguns julgados que acham que tem, mas no nosso caso, acho que tem, mas no nosso caso aqui, não. Eu te falei, para de procurar pelo em ovo. O nosso caso aqui é o basicão, o meia boca, o meia folha. Vai lá no basicão que vai funcionar. Para de pesquisar. Ai, mas eu vi lá que o homicídio agora, depois de uma semana, se estiver chovendo, vai ser... Para com isso. Lei seca. Vai aqui no código penal, responde e acabou. Vamos embora. Bom, vou começar aí a partezinha aí, como se fosse um mapa mental, né? Mostrando os desenhos aí, que vai nos ajudar a entender as fases do processo penal. Acabamos aqui o código penal, acabamos a receita do bolo, acabamos a receita do bolo, acabamos o código penal, onde está descrito lá as penas, os crimes e tal, e vamos aqui para o processo do crime. Para o processo do crime. O processual penal, o processo penal, como ocorre o crime? Qual o caminho o crime percorre? Até chegar na mão do juiz e depois lá na perseguição penal, né? Lá com um agente penitenciário, com a polícia penal. O processo penal, cara, depois que eu prendi o cara, estou investigando ele, a situação que ocorreu, mandei para o promotor, o promotor mandou para o juiz. Assim que o juiz encerra, bate o martelo, aí já é com a polícia penal, beleza? Já é as leis de execução penal. Processo penal é quando eu acabei de prender o cara, está lá com o delegado de polícia, está lá com o promotor de justiça, com o juiz, com as testemunhas e tal. Depois que o juiz bateu o martelo, o juiz bateu o martelo, e o cara foi para a penitenciária, agora ele está por conta das leis, leis de execução penal. O juiz bateu o martelo, agora é lei de execução penal. Processo penal é enquanto está durando o processo. O processo foi julgado, e o indivíduo condenado, aí você vai ter a figura, você vai ter aí a figura da lei de execução penal, que quem vai aplicar é o policial penal, é o diretor da penitenciária, não sei o quê. Vou resumir de novo. Processo penal é o processo ali, antes da sentença transitada e julgada. Vou repetir. No processo penal, antes de sentença lá, transitada e julgada, nós temos o processo penal, na figura do delegado de polícia, do promotor, do juiz, das testemunhas e não sei o quê. Depois que ele foi condenado e enviaram ele lá à penitenciária, agora é lei de execução penal. Não cabe mais o código penal, não cabem mais as fases aí do processo penal, agora é exclusivamente lei de execução penal. Ficou alguma dúvida até agora? Fala pra mim aí. Então tá. Então, vamos continuar aí. Temos aí a primeira etapa, a inquisitiva ou postulatória, que é o inquérito policial. Não tem contraditório ali na fase do inquérito policial. Decora assim, inquérito policial não tem ampla defesa nem contraditório. Sem contraditório. No inquérito policial, não tem contraditório, ampla defesa. Não precisa, né? É só inquérito. Começa com a peça acusatória, a denúncia ou a queixa, é chamada de peça acusatória, e se estende até o oferecimento da defesa prévia. Beleza? No caso, eu oferecer a denúncia, oferecer a denúncia ao Ministério Público ou a defesa prévia. Tá. A polícia investiga as circunstâncias e os motivos do crime, identifica o autor e as testemunhas, elabora um laudo e envia o processo ao juiz. Beleza? Que vai analisar junto com o promotor de justiça ali, que vai ou não oferecer a denúncia. Vamos lá. Cuidado com isso daí, tá? Qual a polícia que investiga os crimes? Qual a polícia que vai fazer esse trabalho ali? De investigar o crime? Qual a polícia? Fala pra mim aí. Qual a polícia? Responde aí no chat aí. Tá. Além da polícia civil dos estados, qual a outra polícia vai fazer isso daí? Tem mais uma polícia que faz isso daí, que investiga crimes. Qual a outra polícia? Polícia federal. A polícia federal nada mais é que a polícia civil da União. É um tipo de polícia civil, né? É uma polícia civil, não é militar. É uma polícia civil, só que é um federal. Então, é a polícia federal. Essas duas polícias, a polícia civil dos estados e a polícia federal no âmbito da União, vai fazer esse trabalho de inquérito policial para reunir as informações ali e entregar ao juiz. Aí você tem a segunda forma aí. Introdutória ou probatória. Introdutória, né? Recebimento da denúncia após autorização do juiz. O promotor, após autorização do juiz, o promotor, o Ministério Público analisa o processo e decide oferecer denúncia ou não. É assim, o juiz pega a denúncia lá que o delegado mandou para ele e fala assim, ô promotor, dá uma olhada nisso daí. Vê se vale a pena você oferecer denúncia ou não. O promotor, eu vou olhar, não, vale a pena não. Isso aqui é porra nenhuma não. Não, vale a pena, eu vou oferecer denúncia. Eu quero acusar esse cara aqui, eu quero acusar ele. O promotor, ele é quem acusa, tá? Por isso é promotor de acusação, é quem acusa. O promotor, eu vou olhar e falar assim, não, eu quero acusar esse filho da puta. Ele merece ser acusado por mim. Ele oferece denúncia. Se não, oferece. Denunciando, não existe recurso. Não denunciando, cabe a reze, cabe recurso, tá? Cabe recurso. Se for denunciado, não existe recurso. Se não for denunciado, né? Denunciando, não existe o recurso em si. Não denunciando, cabe recurso, beleza? Interrogatório do réu, oitiva das testemunhas. Vai interrogar se o réu vai ouvir as testemunhas a fim de instrução processual e últimas diligências, alegações finais e lá no finalzinho a sentença. Condeno ou não condeno, tá? Então, é. Quem vai interrogar o réu aí? A figura do juiz, né? As oitivas das testemunhas. O delegado vai pegar as oitivas das testemunhas, vai ser ouvido também as testemunhas pelo juiz e por aí vai. Executório. Terceira fase de execução. A execução da sentença como transitada em julgado. Início. Audiência agilimitória. Audiência em que os magistrados estabelecem condições para o cumprimento do regime aberto ou fechado, não sei o quê, tá? Bom, depois que acaba essa terceira fase aí, entra a lei de execução penal. Aí já passa, já acaba já a parte aqui do judiciário em si, né? Vai caber aí ao órgão competente de lei de execução penal. Penitenciárias aí. Ainda falando de processual penal, ele vai trazer algumas circunstâncias aqui. Do lado esquerdo, a ação penal pública, incondicionada, condicionada, a requisição do Ministério da Justiça, do lado direito, privada, personalíssima, subsidiária da pública, e por aí vai. Vamos resumir rapidinho, tá? Pública, o titular, o Estado, o meio é denúncia, o veículo, o Ministério Público. Então, toda ação penal pública, o Ministério Público oferece denúncia. Característica, oficialidade, divisibilidade, indisponibilidade, obrigatoriedade. O que é isso? Obrigatoriedade. Uma vez que o Estado, na figura do Ministério Público, recebeu aquela denúncia, ele não pode não cumprir ela, né? Ele é obrigado a dar algum parecer. Ele precisa dar algum parecer. Se vai ou não, continuar com o caso. Ele precisa dar uma resposta. Tem que dar resposta. É indisponível, porque tem que estar executando aquele pedido ali, né? Divisibilidade, vai separar ali, cada um vai ter sua competência, oficialidade, tem que ter profício, documento, papel. Incondicionada a representação. Não depende de autorização para ser iniciada. São os crimes incondicionados à representação. Condicionados, precisa que o ofendido vá lá representar. requisição do Ministério Público, atende as razões de ordem dependente de ordem ministerial, de ordem política, de política. Não tem prazo, é irretratável, né? Também, para a gente não cair isso daqui. Ação privada, você tem ação penal privada, o titulado ofendido, a queixa é crime, veículo, advogado, ou a Defensoria Pública oferece a denúncia. disponibilidade, oportunidade, no caso aí, não pode ser dividido com competência, né? Mas o que? Condicionado, descendente, descendente e irmãos, pode ser representado... Nesse caso aí, da privada, ação penal privada propriamente dita, pode ser representada ou intentada pela vítima ou, no caso aí, caso a vítima morra, pelo conde, ascendente, descendente ou os irmãos dele aí, caso a vítima morra. Personalíssima, exclusivamente pela vítima, não passa para sucessores, no caso da ação penal privada e personalíssima, é da vítima mesmo, não pode passar para os seus sucessores aí. Subsidiária da Pública, cuidado, entrada ali é para a parte de cima ali, se a vítima morreu, não tem nem como ela executar aquilo ali, tem que ser outra pessoa, mas se ela está viva, tem que ser ela fazendo. Subsidiária da Pública, basicamente, é quando a inércia do Ministério Público ali perde o prazo, você entra com o processo, contra o próprio processo, já que está demorando, eu vou entrar com o processo de forma privada. O prazo é de seis meses, seis meses aí. Bora, tem pouca relevância para a gente. Vamos falar tudo de novo, vai falar de novo de ação penal pública incondicionada, vai explicar mais detalhadamente a privada, a pública, a personalíssima, tudo que eu já falei, é só para reforçar o que está falando aí, beleza? Você vai ler, você vai dar atenção, mas para o nosso entendimento aqui agora, já é o suficiente. Processual penal ainda, ele vai falar das características, tem que ser por escrito, sigiloso, inquisitório, esse não obrigatório ali. Tá, tá. Ó, cuidado, o inquérito policial, ele não é obrigatório para que o juiz, ou a justiça lá ou o Ministério Público ofereça denúncia, tá? Não é necessário um inquérito policial. O inquérito policial, ele é dispensável. O inquérito policial não é indispensável, ele é dispensável. Eu posso dispensar inquérito policial. O próprio juiz, o promotor ali, já dá andamento em tudo, já coloca investigação em cima e faz tudo. Em tese, em tese, decorem. O inquérito policial é dispensável. Eu posso dispensar, eu sou juiz, eu posso dispensar o inquérito policial. Beleza? Ele não é indispensável. Muito cuidado com isso daí, tá? Mais o quê? Sempre falo do preso, também tem muita relevância. Tá, vamos embora. Dá para explicar umas coisinhas aí bobas também, tá? Basicamente, não tem muita relevância para a gente, beleza? Intimação. O juiz ali para decidir não precisar, ó, tá, vai falar de novo que o juiz pode decidir o que ele quiser, né? Ele não precisa esperar aí a polícia civil, por exemplo, a polícia federal. Ele pode, por si só, dar andamento. Mas o quê? O destinatário aí dessa prova vai para o juiz, vai para as partes, né? De forma imediata vai para o juiz e de forma imediata depois vai para as partes. Provas cautelares, é prova material, né? Por exemplo, o cara matou alguém, cada das provas que ele matou a pessoa entre o policial civil ali ou o policial federal vai entregar a prova para o juiz e o juiz vai dar andamento. Depois ele vai entregar as provas para as partes envolvidas. Ó, tem coisa aqui, ó, que prova o cara matou mesmo. Então, é só isso, beleza? Pouca coisa que vai ser importante para a sua prova. É tudo coisa que você já conseguiria perceber, né? Tá, tá muito óbvio. Então, deixa eu ficar repetindo. Direito processional penal, inquérito policial, o IP, né? Instalação do IP, já falei quase tudo aí. Dispensabilidade, né? Cadê, cadê, cadê? Ó, cuidado aí, deixa eu ver o que eu falei. Indisponibilidade, dispensabilidade, não é indispensável para a propositura da ação penal, tá? Ação penal. Discricionalidade da condução, sem necessidade de seguir o padrão, tá? Isso aqui eu já tinha falado. Tá, cabimento, ministério público ou juiz, ação penal pública incondicionada, se for incondicionada, né? Ação penal privada, vai repetir de novo, tá? Vai repetir a ação penal pública, privada, vai repetir de novo. E não cai aqui para a gente, beleza? Cadê, cadê? Ó, uma vez que a autoridade policial recebeu uma denúncia, ela não pode arquivar, tá? Beleza? Essa indisponibilidade significa isso. por que é indisponível? Uma vez que ofereceu lá, você foi lá no BP e falou para a autoridade policial de um crime, ela não pode arquivar e deixar para lá, ela tem que executar alguma coisa, investigar, fazer alguma coisa, beleza? Beleza? Beleza. Basicamente é isso, tá? Inquérito policial, prerrogativos do juiz, aí vai falar item por item aí, tá? Também tem pouca importância. Basicamente é o do juiz, ó. Qual a prerrogativa do juiz? Basicamente é o juiz não perde o cargo, senão por sentença judicial, tá? Ele não perde o cargo dele, ele tem estabilidade do local que ele trabalha, os vencimentos, o salário dele não vai diminuir. Beleza boba também, a gente não tem tanta importância, tá? Ó, situações que o juiz pode ser afastado do caso. Voluntariamente ou mediante apresentação de exceção, impedimento aí, incompatibilidade e hipótese de suspeição. Suspeição é se você suspeitar que ele tem alguma coisa lá com o cara que está sendo julgado, né? Ou um réu, né? Então você pode impedir que ele seja afastado. O advogado de defesa, por exemplo, pode pedir afastamento do juiz. Se ele ver que o juiz vai querer influenciar no julgado. O resto aí é tranquilo. A perseguição do crime aí, ato de encalço de alguém, né? A Polícia Civil faz isso. Nesse caso, ação penal pública também aí está de boa. Disponibilidade. Ó, vai falar de um por um aí, ó. Da unidade, o órgão único sob a mesma direção exercendo a mesma função. Indivisibilidade, indivisível, né? Os representantes do Ministério Público podem ser substituídos uns pelos outros, tá? Eles podem ser substituídos uns pelos outros, apenas. Da independência funcional, eles têm independência para fazer o que eles quiserem lá dentro, dentro da lei, né? Também é pouco importante isso daí. Mas o quê? Recebendo, eu dei um seu queixa, você pode rejeitar a recebida ou não, a citação, alegação final, interrogar, eu já falei lá atrás, a página de interrogação, reunir as testemunhas, não sei o quê. Também, pouca coisa nos interessa aí. Indícios do crime, cuidado, né? custo valor inferior, pois não provam o fato, indícios, não é prova de fato, beleza? Tem que ter prova material do crime. Mas o quê? Finalidade aí, buscar apreensão, fazer busca apreensão, por exemplo, o juiz pode se pedir, busca apreensão numa residência de alguém, uma empresa de alguém, algo do tipo, tá? Também é coisas bem óbvias, né? Presunção de legalidade, né? A gente vai entender aí que os atos são legais, tanto do juiz, quanto da polícia, que tá ali, promotor, estão fazendo de forma correta, é mais do mesmo aí. Bom, o que temos que decorar do processo penal e do inquérito policial civil é que ele é dispensável. Cai muito em prova que o inquérito policial civil, ele é indispensável, mas ele é dispensável, tá? O juiz não precisa necessariamente que o delegado tenha lá o inquérito policial. Se o juiz ficar sabendo da... Por exemplo, você vai entender agora. Eu quero denunciar alguém e eu não conheço nada de justiça, então eu vou lá no juiz, no fórum, direto no fórum e denuncio pro juiz ou promotor lá que recebe a denúncia. Não precisou do delegado de polícia. Não precisou do inquérito. Apesar de que o juiz pode até mandar que a polícia civil investigue, mas não tem nada a ver com ser obrigatório o inquérito policial. Só para vocês entenderem essas diferenças aí, tá? Alguma dúvida até agora? Processo penal, inquérito policial, ação penal pública incondicionada, condicionada. Isso que vimos aqui do processo penal. Alguma dúvida? O juiz, qual a função do juiz, qual a função do promotor, das testemunhas, de acusação de defesa. Alguém tem dúvida disso daí? Ou já é óbvio isso daí? É óbvio, né? Bem tranquilo isso daí, né? Uma dica. Se vocês quiserem compreender melhor o direito penal e quiser compreender melhor o processo penal, uma dica que eu dou é assistir uma série, cara, depois das provas, lógico, para dar aquela reforçada, assistir uma série chamada Suites. S-U-I-T-S. Suites. Homens de Eterno, né? A tradução parece que é isso. É uma série muito bacana de advogados ou empresas de advocacia que ficam julgando, buscando ganhar causas, não sei o quê. Então, eu assisto e você aprende muito como buscar a brecha na lei e não sei o quê. Então, interessante, tá? Suites. O nome da série. Tá no Netflix. Então, é uma série que vale a pena assistir. Cara, Netflix, 90% é uma merda. Não perca tempo com isso. Mas tem algumas séries ali, cara, que vale a pena. Entendeu? Eu estou assistindo, estou terminando de assistir essa daí, da Suites. Estou assistindo a do Freud. Top demais. Que mostra ali a forma que ele agia na condução da psicanálise. Então, se você gosta desses temas, são conteúdos aí da Netflix que vale a pena você assistir, tá? Bom, se não tem dúvidas, vamos partir aí para a próxima etapa, que são os crimes contra a administração pública praticados por funcionário público. Esses crimes aqui são os famosos crimes próprios. Por que é um crime próprio? Crimes contra a administração pública praticado por funcionário. Por que é um crime próprio? Porque apenas funcionários públicos podem cometê-los. Cuidado! Pode ser que o particular também cometa, mas com auxílio do público. Beleza? O particular por si só não pode cometer. Só se ele estiver ali em concurso de pessoas junto ali com o público. Beleza? Temos alguns aí para resumir. Já falei muito isso em sala de aula presencial. Vou só resumir aí, tá? Basicamente, nós temos a figura do funcionário, agente ou servidor público, mesmo que temporário, transitoriamente, não sei o quê, tudo é funcionário público e vai responder por esses crimes aí. Até o mesário, que fica lá só um dia, vai responder a esses crimes. Artigo 312 a 327 do Código Penal. Os crimes praticados por funcionário público. Beleza? É um crime de mão própria, né? É um crime próprio, como eu falei. Temos aí o peculato. Temos aí o peculato. Lá, o primeiro aí que é o artigo 312. Peculato. Decora de novo, cara, os verbos. Anota esse verbo aí. Peculato igual. Anota esse verbo aí. Você precisa desse verbo. Anota aí. Peculato é apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio. É o famoso furto. Só que é o furto aí no caso praticado por funcionário público. Beleza? Cuidado. O funcionário público também pode praticar o furto em si mesmo. Daqui a pouco vocês vão entender. Mas em tese aqui, peculato é apropriar-se funcionário público de coisa alheia imóvel, tá? De bem, valor, dinheiro, de coisa bem móvel. A pena de reclusão ele vai para tranca de reclusão de 2 a 12 anos. Então, peculato, que é o verbo apropriar-se, é reclusão, é tranca de 2 a 12 anos. Muito cuidado estudando sua vida particular, tá? Quando estiver lá trabalhando num serviço público, beleza? o peculato doloso ocorre no dolo, né? Ela quer fazer, beleza? Peculato apropriação, peculato desvio. Ele vai dar alguns exemplos aí de cada um, tá? E tem também o peculato furto. Caiu isso na minha prova de domingo passado, cara. Caiu falando de peculato furto, eu acertei. Por quê? Eu sei disso daqui. Então, estude, porque isso cai muito. Vamos resumir rapidinho aí, ó. Primeiro exemplo, peculato apropriação. Então, peculato, peculato desvio, peculato apropriação e por aí vai, o peculato furto. Vamos um por um. Vai decorando, vai decorando. Primeiro exemplo, se o funcionário público leva para casa um carro do governo que utiliza para o desempenho de suas funções, leva a viatura para casa, né? Pega a viatura e vou para casa com ela. E não devolve a repartição. Pratica peculato apropriação. Exemplo 2. Se o funcionário público utiliza uma verba, gero público, originalmente destinada à construção de escola para adquirir um imóvel para si, peculato desvio, desviou verba pública. Além dessas facetas, outra modalidade do peculato doloso é o peculato curto. previsto aí no nosso parágrafo primeiro do artigo 302 do Código Penal, tá? Parágrafo primeiro do 312 do Código Penal. Tenha atenção nisso daí, beleza? Basicamente, aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído para aproveito próprio, a lei, para... Exemplo clássico aí do peculato furto? É do funcionário público que subtrai o notebook usado por um colega da repartição que trabalha. Então, se ele pega lá um bem do colega dele de repartição, ele comete peculato furto. Peculato furto é aquele furtozinho mais específico, né? Mais específico, tá? Tem o peculato que é o mais abrangente ali, que abrange mais coisas, e tem o mais específico, o celular do amiguinho do lado, o notebook do amiguinho do lado, do funcionário também, ele vai cometer esse peculato furto, beleza? Continuando. Peculato mediante a erro de outrem. Ele comete um peculato que uma pessoa errou, ele vai conseguir ali o peculato, faltou também peculato estrelonato, lá em cima, lá em cima, vê lá em cima, peculato, estrelonato. As últimas modalidades do alose do tipo são peculato mediante a erro de outrem e peculato estrelonato. E o peculato, o vídeo de sessão de dados falsos, até ele vai falar aí embaixo, ele vai falar um por um aqui embaixo. Peculato mediante a erro de outrem é apropriar-se de dinheiro qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outra pessoa. O cara errou e te deu dinheiro. Cuidado. Peculato por erro de outrem. Recusão de um a quatro anos. É menos, mas vai responder, vai para a tranca. Incessão de dados falsos em sistema de informação, o cara vai lá e insere um dado falso lá, cara. Era para colocar X, colocou Y. Ele vai responder isso daí, tá? Exemplos aí, de peculato estrelonato. Peculato estrelonato é o funcionário público que recebe de um terceiro valores que deviam ter sido depositados e se apropria da quantidade que comete peculato estrelonato. Ele basicamente usou de um erro, de uma falha ali, o sistema pega o dinheiro para ele. Aborda o cara, ou você dá o documento da moto, ou você me dá o dinheiro, vou pegar o documento da sua moto aí. E eu pego isso daí, sei lá, mandei para um órgão administrativo, ele percebeu esse erro ali e mesmo assim se apropriou desse dinheiro e tal, usou de algum mecanismo para conseguir aquele bem ou aquele valor. Então, só lembrar de um furto e um estelonato junto. O cara que furta e um estelonatário de uma vez só. São as duas figuras numa mesma situação. Beleza? Ele vai se utilizar aí de uma facilidade, de uma modificação de alguma coisa, de um estelonato para conseguir furtar aquele bem ou dinheiro ou coisa que ele quer ter posse aí. Exemplo 2 aí. Exemplo 2. Ainda está falando do, agora está falando do peculato eletrônico, que é a inserção de informações falsas. Funcionário que altera no sistema informatizado da Previdência a informação de falecimento para continuar recebendo os proventos do cara. É basicão, né? Trabalho lá no INSS, mexo lá os pauzinhos para continuar recebendo do morto. Na minha conta, obviamente. Beleza? O peculato possui uma modalidade culposa, tá? Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. detenção, mas reclusão, de três meses a um ano, tá? É mais tranquilo. O que é peculato culposo? Cara, eu estou lá na minha companhia, lá na recepção, no serviço de dia, e eu saio para pegar uma água, deixo lá sozinho, alguém entra e furta o monitor, furta o computador. eu não quis que isso acontecesse, mas eu vou responder por culposamente ali, por erro de... Eu facilitei, de certa forma, mesmo que sem querer, que outra pessoa cometesse aquele furto, tá? Então, é peculato, obviamente, culposo, não tinha intenção. Culpa culposo é que eu não tive intenção de fazer. Peculato de uso, aquele que subtrai o bem e devolve depois, tá? Peculato de uso, você pega um bem... Ah, eu peguei uma caneta lá na companheira, veio para casa, mas eu vou devolver porque eu vi que fiz merda. Peculato de uso. Vou dar um exemplozinho aí e tal. Lê esse exemplo também e tal, mas não vai ficar... Não vai ficar repetindo aqui não. Modificar a alteração não autorizada, né? Basicamente, mudar o sistema de informação lá. Três meses a dois anos, a detenção também, é mais tranquilo, não tem reclusão, a detenção começa no semiaberto ou aberto. Mais o quê? Tá. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. O cara que rasga, bota fogo, extravia documento público e tal, vai responder também, beleza? É reclusão de um a quatro anos. Reclusão de um a quatro anos. Se o fato não constitui crime mais grave, obviamente, né? Vamos lá. Supressão de documento, vai explicar um por um agora, tá? Suprimir documento e tal. Beleza? Ó, cuidado. Se, no entanto, tô aqui, ó, tô aqui, ó, isso aqui é óbvio, né? Supressão de documento, tá na lógica, na cabeça, né? Tudo aqui é reclusão, tá? Supressão de documento aqui já é reclusão, beleza? Ele suprimiu lá o documento. Vamos aqui, ó. Se, no entanto, o servidor desaparece com o documento ou livro devido ao seu valor, em virtude de ser um documento histórico, por exemplo, o crime cometido é de furto. Cuidado. Cuidado. Se ele desaparece com a coisa que é histórica, que é um valor histórico, o crime é de furto, ocorrendo abuso de confiança, que são as suas qualificadoras, tá? Então, ele deixa de responder lá o peculato e vai responder agora o furto mesmo. Beleza? Furto mesmo. 155. Cada caso é um caso aí. Cuidado. Tá reclusão de 1 a 4 anos e pau. Vamos lá. Desviar verbas públicas e tal. O emprego regulado das verbas públicas, isso daí também é tranquilo. Não quero pra vocês, não. São crimes de responsabilidade, né? Do prefeito lá, da prefeitura, tal, os vereadores que desviam a verba. Aquela coisa já conhecemos aí, né? Concussão. Concu, né? O concu. O concu. O que é o concu, cara? Concussão. 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 É o verbo exigir. Concussão. Concu. É o verbo exigir. 316. Exigir para si ou para outro, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes mesmo de assumi-la, mas em razão dela, a vantagem é indevida. O verbo é exigir. Exigir. O policial que aborda o veículo e fala assim, ó, se você não me der o dinheiro, eu vou guinchar seu carro. É concursão. É concursão. Se você não fizer isso, eu vou matar sua família. Se ameaça, é tudo. É concursão também. A do dinheiro. Por causa de dinheiro, no caso aí, né? É isso. Resume, verbo exigir, reclusão de 2 a 8 anos. 2 a 8 anos. Tranca. Cadeia. Concu. Exigir para si ou para outra. Mesmo, ó, em razão da função ou antes mesmo de assumi-la, tá? Ah, eu ainda não assumi aí minha função de polícia. Não fui para a rua ainda. Estou interno ainda. Eu cometi esse crime? É concursão do mesmo jeito. É concu do mesmo jeito. Tudo é concu, cara. Excesso de exação. Vamos lá. Esse excesso de exação aí do artigo 316. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe, deveria saber indevido ou quando devido, emprega cobrança meio vexatório. Isso daí, cara, reclusão de 3 a 8 anos é o cara que exagera, tá? Essa exação aí é exagero. O cara deveria cobrar, tipo, ah, é uma taxa de 8 reais para imprimir um documento lá qualquer, ele cobra 50. Mas não pega o dinheiro aí para ele, não. Ele deixa o dinheiro lá no serviço público mesmo. Mas ele cobra mais caro. Então, não pode. Beleza? Não pode. Por mais que ele esteja melhorando, ah, tipo assim, era para cobrar 10, eu cobrei 20, mas foi para o Estado, não foi para mim. Não pode. Não pode. Ele não quer vantagem para ele, a vantagem é para o Estado, mas não pode. Ele vai responder por esse crime aí. Corrupção passiva. Corrupção passiva. Corrupção passiva. O funcionário público, meu filho, só comete corrupção passiva. Funcionário público não comete corrupção ativa. Ele comete corrupção passiva. Corrupção passiva, do artigo 317, decora o verbo solicitar ou receber. Decora o verbo solicitar ou receber. Corrupção passiva. Para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda fora da função, antes mesmo de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem. Aceitou promessa de alguém, também está na corrupção passiva. Reclusão, cadeia, tranca, de 2 a 12 anos. 2 a 12 anos. Bora! Corrupção passiva, falava vários exemplos ali e tal. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime e incide nas penas a este combinado na medida da sua culpabilidade. Corrupção passiva possui modalidades privilegiadas. Artigo 317. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda a data de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Detenção em detenção, é menos agora, de três meses a um ano. Beleza? Três meses a um ano. No caso aí, da corrupção passiva privilegiada. Aquela mais tranquila, né? É a mais tranquila. Ele deixou de fazer só. Retardou a data de ofício. Facilitação de contrabando e descaminho. É mais para a Polícia Federal, né? Contrabando e descaminho. Facilitação de contrabando e descaminho. Facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. Três meses a oito anos. Três a oito anos. Recusão de três anos a oito anos. Recusão aí do contrabando e descaminho. Recusão de três a oito anos. Polifuncional é quem fez gênero de dever funcional, impor, facilita. Também pouca coisa para a gente aí. Agora, prevaricação. É o crime mais cometido pelos funcionários públicos. Prevaricar. Prevaricação. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. O verbo é retardar ou deixar de praticar. Prevaricar é retardar ou deixar de praticar ato de ofício. Lembrando que vai estar ali o satisfazer interesse pessoal ou sentimental. O que é isso? Pô, o cara é meu amigo. Não vou prender a moto dele. Tenho que prender. Senão eu estou prevaricando. Pô, mas não pode? O cara é minha mulher. Sem querer, eu abordei a minha mulher. Pedi o documento, está errado. Não vou prender a moto dela. Não, você tem que fazer. Tem que fazer. Se você vai atuar, tem que fazer. Beleza? Abordei, tem que fazer. Pô, mas eu abordei um amiguinho. O cara está com droga no carro. Eu não vou prender meu amiguinho. Prevaricação. Detenção de três meses a um ano. Mas tranquilo, mas vai responder. E pode dar rua sim, tá? Dar rua sim. Isso daí dá muita rua. Beleza? Lembrando que, no caso aí, ele feriu o princípio da impessoalidade. Lá no LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ele feriu o princípio da impessoalidade. Feriu o princípio da impessoalidade. Trouxe para o lado de interesse pessoal ou sentimental. Muito cuidado com isso daí, tá? Muito cuidado. Até agora. Temos alguma dúvida aí? Ou está indo de boa? Fala aí. Está indo de boa? Bom. A prevaricação imprópria. Tá. Temos a prevaricação imprópria. Imprópria porque não é própria. Imprópria. Ele dá um exemplo aí, ó. Do artigo 319-A. Deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar o preso a acesso ao aparelho telefônico. É o cara, né? O policial penal, o diretor que deixa o preso usar o celular. Tá prevaricando também. É uma prevaricação imprópria, mas tá prevaricando. Sentimento pessoal, vai lá pra lá e coisas pessoais ali. Detenção de três meses a um ano também. Mas tranquilo, né? Condensendência criminosa. Condensendência criminosa. Esse palavrão aí, o verbo é deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar o subordinado. que cometeu infração. Está sendo condizente aí a condensendência ao crime. Beleza? Se você viu o cara fazer uma merda, o cabo viu o soldado fazendo merda, o sargento viu o cabo fazendo merda, o oficial viu o praça fazendo merda e não fez nada, ele vai responder aí condensendência criminosa. Beleza? Cuidado com isso daí, tá? Se faltar competência, você deveria levar o fato a alguém que tem competência pra isso, tá? Soldado com soldado. O parceiro fez merda. É mais antigo do que eu. Eu vou falar pro cabo ou pro sargento lá, que é superior, pra tomar a devida providência. Detenção de 15 dias a um mês. Tranquilo, né? Nem fica preso, não dá porra nenhuma. Vamos lá. Tá. Advocacia administrativa. Cara, servidor público adora fazer isso daqui, tá? Adora. Advocacia administrativa. O que é isso daí? Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Detenção de um a três meses ou multa. Se o interesse é ilegítimo, detenção de três meses a um ano aumenta, né? É o funcionário público que utiliza do cargo como meio de faceitador patrocinar interesse privado. Entretanto, a doutrina que o servidor defende interesse próprio e não alheio não ocorre nesse tipo de escrito, tá? O que é a condescendência, o que é a advocacia administrativa? Eu abordo o veículo da mulher do tenente, da mulher do capitão, abordo o veículo dela. Tá tudo errado o veículo dela. Eu começo a fazer a multa e ela fala assim, pô, meu marido do tenente quer falar com você. Tá começando aí a advocacia administrativa. Tô abordando o veículo, o amiguinho de algum vereador. Olha, o vereador falando de tal, tá no telefone querendo falar com você. Se ele me pedir alguma coisa, por causa do que eu tô fazendo com aquela pessoa ali, advocacia administrativa. Advocacia administrativa. Temos também aí, ó, a violência arbitrária. Violência arbitrária. Pra gente finalizar aí. Violência arbitrária. Praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Detenção de seis meses a três anos. Seis meses a três anos. Além da pena correspondente à violência. É o cara, por exemplo, que o... Por exemplo, ah, eu queria que o preso sentasse. Deveu um tapa na cara dele pra ele sentar. Não é tortura, tá? Não é tortura ainda. Tortura é torturar mesmo. Eu vou responder a violência arbitrária e a qualquer outro crime aí. Não, pedi pra ele sentar no setor e eu não tava na cara dele. Porra. Violência arbitrária aí. Pra finalizar a aula de hoje. Abandono de função. Se você é militar, abandono de posto, né? Se você é policial civil, abandono de função. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Detenção de 15 dias a um mês. Se o fato não resulta prejuízo público. Se resultar prejuízo público. Detenção de três meses a um ano e multa. Se ocorre... Se o fato ocorrer em lugar correspondente à faixa de fronteira. A detenção aumenta de um ano a três anos. Basicamente aí... O médico que vai embora pra casa e não tá lá no hospital. É o policial civil que abandona lá a delegacia e vai pra casa. Se é policial militar, abandono de posto. Beleza? Alguma dúvida aqui? Tamo show de bola? Tamo progredindo? Deu pra entender? Fala pra mim aí. Fala aí. Tá tranquilo? Show. Show de bola. Amanhã, de novo, das 18h às 19h e das 21h às 10h. Estamos conseguindo progredir bastante, tá? Vai dar tempo, beleza? Tá show. Valeu, pessoal. Tamo junto aí. Bom descanso. Valeu.